Música Desde 1988, este colégio de Franca, no interior de São Paulo, contribui para o processo de aprendizagem de milhares de alunos. Por 21 anos, o pai da Angélica participou dessa história. Em 2002, a empresária teve a oportunidade de adquirir o local. Em 2006, ganhou a companhia da sócia Suzy. Desde então, as amigas têm desenvolvido um trabalho de educação com foco no aprendizado e, principalmente, no acolhimento. Nós temos a certeza que, ao longo do ano, com o passar do tempo, o aluno pode até esquecer de uma questão dentro da matemática, ele pode esquecer de uma concordância da língua portuguesa, mas ela nunca vai esquecer o que ela obteve aqui de ensinamento ético, moral, em relação ao convívio familiar, por conta mesmo deste acolhimento. Porque o nosso aluno aqui no Colégio Piaget, ele não é apenas um número, ele não é o aluno. Ele tem um nome, ele tem uma família no qual conhecemos pai, mãe, irmão. Em 2002, quando a Angélica assumiu o colégio, era apenas educação infantil. Hoje, o local conta com toda estrutura educacional, do berçário, crianças de quatro meses, até o terceiro ano do ensino médio. Em uma nova estrutura, desde 2014, podem receber até 550 alunos.